Você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, uma das atividades mais tradicionais da região da capital está ameaçada de extinção. É a extinção, inclusive a extração de berbigões. Exatamente, a população de berbigões vem caindo a cada ano e comprometendo a renda de muitas famílias. Agora uma campanha quer justamente tentar mudar essa realidade. Ele é um dos símbolos da culinária e da cultura de Florianópolis. E também fonte de renda para mais de 25 famílias somente na área da reserva marinha extrativista da costeira do Pirajubaé. Coletado em dois bancos ao longo dessa área de reserva, o berbigão costumava ser abundante na região. Os catadores já chegaram a retirar do mar meia tonelada do molusco por dia. No entanto, nos últimos tempos, a população de berbigões caiu de maneira considerável na região da reserva extrativista da costeira do Pirajubaé. De acordo com os catadores do molusco, a quantidade caiu por volta de 80% nesta região. Muitos tiveram que deixar a atividade. Como não tem o berbigão para sobrevivência, o pessoal está se virando de servente de pedreiro, de garçom. As mulheres que trabalhavam no desconte do berbigão estão trabalhando na faxina, porque tiveram que ir para outras atividades, justamente porque o berbigão, a produção, não está favorável para sobrevivência. Está baixa. Leonardo foi um dos que resistiu e continuou a natividade, mas viu a produção de berbigões encolher de forma drástica. Eu tirava na média de 2 horas e meia a 3 horas, de 25 a 30 horas de berrigão. E hoje, no mesmo tempo de horário, eu estou tirando 5 horas de berrigão. De acordo com essa pesquisadora da EPAGRE, a redução na quantidade de berbigões se deve a uma série de fatores. São várias questões, relacionadas principalmente à questão do crescimento urbano, à questão também de uma falta de um plano de manejo para a utilização, para a retirada do berbigão, e também relacionadas às mudanças climáticas, à questão do aquecimento, enfim. São diversas questões que, em conjunto, causam esse tipo de... essa diminuição das reservas de berbigão. Para tentar mudar esse cenário, a Associação Caminho do Berbigão lançou uma campanha, a Berbigão para Sempre. A ideia é juntar forças para reequilibrar a população de berbigões na reserva e melhorar a situação dos catadores. E, junto com ela, uma festa com diversas atrações para a comunidade vai acontecer neste sábado. E essa campanha do berbigão para sempre é justamente a gente, durante esse ano, fazer ações para tentar recuperar o berbigão e, assim, o retorno da família de pescador para o mar, que é o que é mais importante para nós. Acredito que essa união possa ajudar e muito no extrativismo responsável do berbigão aqui para Florianópolis. Neste processo, o apoio do pessoal da ONG Rádio Brasil é decisivo. Tudo para buscar a repopulação e o manejo sustentável dos berbigões. Buscar que eles entendam a importância de fazer o uso rodizeado, entendendo melhor como se dá o processo de recuperação, entendendo melhor como se dá o processo de reprodução do estoque e melhorando também a qualidade do pescado para que você consiga agregar valor e eles consigam obter uma renda maior e melhor, garantindo, assim, a qualidade de vida deles.